Olá, pessoal! Meu nome é Meire, sou professora coordenadora de Educação Física do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, região de Americana. Estamos vivendo um momento bem diferente daquilo do que estamos acostumados, mas que devemos aproveitar da melhor maneira possível. Estou falando de convívio em família. Vamos deixar um pouco o celular e o computador de lado e realizar em família atividades bem diferentes e que tragam alegrias para o nosso dia a dia. No Currículo Paulista, no quarto ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, uma das unidades temáticas é Brincadeiras e Jogos e o objeto de conhecimento é Brincadeiras e Jogos do Brasil, incluindo de matriz indígena e africana. Pensando nisso, nesse vídeo vou sugerir um jogo muito divertido e educativo para todas as idades, que talvez nem todos vocês conheçam. Estou falando do Mancala. Vamos conhecer um pouco da história da Mancala. Mancala é de origem africana, vem de longa data, cerca de 7 mil anos e é considerado o pai dos jogos. É um jogo de estratégia relacionado à semeadura, simula o ato de semear, a germinação de sementes na terra e o desenvolvimento e a colheita. Além de ser um jogo utilizado para o lazer, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e treinar conceitos de matemática como adição e subtração. Promove as habilidades em planejamento e estratégia, já que para vencer é preciso sempre pensar adiante. Mancala é um jogo desafiador e que requer muitas estratégias, por isso atende a todas as faixas etárias. O objetivo do jogo é colher o maior número de grãos. Os jogadores se alternam, realizando um lance por vez. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns tabuleiros de Mancala, só que esses tabuleiros ou são de madeira ou de plástico e são bem elaborados. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode jogar sem precisar esses tabuleiros elaborados, apenas com materiais que temos dentro de casa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma caixa de ovos de uma dúzia, 48 grãos de feijão, onde eu divido 4 grãos em cada cava, e 2 copinhos descartáveis de café. Se você não tiver o copo descartável de café, pode ser potinhos pequenos também, tá? E o jogo é realizado sempre no sentido anti-horário. Como jogar? Em sua vez de jogar, o jogador deve pegar todos os grãos de uma casa não vazia do seu campo e reparti-las, semeando-as pelas casas seguintes, pondo um grão em cada casa. O percurso deve ser sempre no sentido anti-horário. Não é permitido colocar grão de feijão na cala do adversário, apenas na sua. Então nós temos aqui o jogador 1, o jogador 2, a cala do jogador 1 e a cala do jogador 2. E sempre no sentido anti-horário. Jogadas mais importantes, que são as jogadas que vão determinar você a ganhar ou perder o jogo. O jogador, da vez que colocar o último grão de feijão em sua cala, terá direito a jogar novamente. Então, como exemplo, é a vez do jogador 1, ele que vai iniciar o jogo e ele resolve pegar essa cava que estou demonstrando aí os 4 feijões para distribuir nas cavas seguintes. Então, ele coloca na primeira, na segunda, na terceira e o último grão cai em sua cala. Então, ele tem direito a jogar novamente, a repetir a jogada. Para capturar as peças do adversário, é necessário que o último grão de feijão da jogada atual caia em buraco vazio, no lado do jogador que estiver jogando. Então, como exemplo aí, é a vez do jogador 2 e ele tem 2 feijões em uma de suas cavas. Ele vai pegar esses 2 feijões e distribuir nas cavas sequentes. Todos os grãos da mesma coluna na linha adversária são capturados e colocados na cala do jogador que realizou a jogada. Então, como exemplo, o jogador 2, ele distribuiu na primeira cava, na segunda cava e o segundo grão de feijão caiu por último na linha, na mesma linha, onde o jogador adversário tem grãos de feijão. Então, ele tem direito a recolher todos os grãos do adversário, o seu grão também e colocar dentro de sua cala. O fim do jogo. O jogo termina quando um dos jogadores não conseguir fazer a sua jogada, porque não há grãos de feijão na sua fila. Quando isso ocorre, todos os grãos que sobram são adicionados à cala do adversário. Então, como exemplo, é a vez do jogador número 1, só que no seu lado não existem mais grãos de feijão. Então, automaticamente, passa-se a vez da jogada para o jogador 2, que recolhe todos os seus grãos de feijão e coloca-se em sua cala, ficando assim todas as cavas vazias. E é o fim do jogo. O jogador com maior número de grãos de feijão em sua cala ganha o jogo. Eu espero que aproveite ao máximo possível convívio e família e divirtam-se.